E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e eu tô aqui com mais uma partida de Heroes Revolved Trazendo aqui pra vocês a nova campeã aqui A Alekina, estreando ela aqui E bora lá, vamos ver como é que essa campeã é Vamos ver se ela é boa, como é que funciona Fiz uma buildzinha aqui pra ela E vamos ver como é que vai ser essa build aqui Vamos ver se ela tá OP ou não Meu Deus, o tanque pegou o banco Nem vou falar nada, vamos deixar assim, vai Beleza Já levamos uma aí Parece que ela tá com um dano bem bacana Fiz uma build focada em velocidade de ataque Em life shield e dano pra ela Boa Nossa, cara Ui, o Pink subiu agora aqui, deu uma travada feroz Vamos dar uma recuada aí Beleza Oh, caramba, viu? Foi mal aí, gente Vamos recuar aí que nós estamos ferrados Beleza Nossa, cara, que isso? Meu Deus Muito bom, cara Depois eu vou falar algumas coisas das habilidades dela pra vocês Tá bom, eu vou passar essa build aqui pra vocês E eu vou falar um pouquinho das habilidades e tal Dá pra fazer uns contos bem legais com ela Só roubou o buff mesmo Nossa, olha Nós jogou bem agora, foi esperto O tanque ficou moscando Vai levar Levou ainda É... Attack sumar, reduz, espera disparada Passiva, concede dano adicional Os inimigos de Tim Vírus Vou aumentar aqui essa habilidade E vamos já pular pra cá Vamos lá Ele está com medo Ele está com medo Ele está com medo Ele está com medo Beleza Torre, 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 torre Torre, torre, torre Ai, cara Salve o gongo Boa, essa foi boa Agora que a gente fez o segundo item, cara Então a gente estava nas TF aí sim Opa Vazamos Não é pra atacar esses bichos não, filha da mãe Sempre que uso essa habilidade Eu tenho dano adicional Por causa da passiva dela Em quem usei essa habilidade Então por isso que é tão boa assim Eu vou já até subir aqui mais Boa Double kill aí Cara, ela está muito OP, cara Muito OP E ainda está com o buff de Nossa, ela está muito boa, cara Sério, sério mesmo Vamos aqui pra top, pra mid Se bem que a gente está quase sem mana aqui, então Boa Nossa, caraca Sempre que a gente usa essa habilidade aí Que dá aquela Esse vácuo dela ali A gente tem É A nossa Nosso ataque aumentado A distância Levamos a torre aqui Boa Nossa, ela está muito boa, cara Está muito boa Nossa, ninguém vai atrás de mim Voltar porque eu estou sem mana, cara Então Está complicado aí Cara Ela está sendo uma freia aí Do De antes, tá ligado Porque a freia veio bem OP Eu espero que ela não seja nerfada O que é isso? Eu espero que ela não seja nerfada, cara Será que vai continuar assim? Depende também, né Nossa, cara Está matadora demais, velho Está muito boa Absurdo Já era Não dá Não dá tempo, cara Ah, não Nossa, fugiu Sorte, hein Sai, 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 sai Merda Morri de bobeira agora Não deu tempo de sair dali de dentro Nossa, ela está muito boa Caraca, velho Muito boa Cara, eu não sei porquê Mas quando eu vi Que acesse a Champ Nova Eu já percebi Sei lá, cara Senti que ela ia estar bem OP Ia estar bem boa Caraca, velho Está Está destruidora, mano Está valendo muito a pena Estar jogando com ela Meu Deus A gente pode vir Vamos para cá Depois que eu vou tentar levar a midi aqui Se eu conseguir levar a torre na midi Eu vou tentar levar o dragão Ver quanto tempo a gente vai levar Quanto tempo a gente vai levar Para pegar o dragão Midi já era O dragão foi destruído a torre O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído A partida começou? Nossa Meu Deus É... Eu vou no dragão Aquele time lá Ver quanto tempo a gente vai levar no dragão Depois eu quero ver se eu consigo solar O... Ixi Nem deu tempo Caraca, velho Ela está muito boa Está valendo muito a pena jogar com ela, cara Meu Deus A gente ficou 10 barra 2 10 barra 3 Eu não sei, cara Vamos ver aqui Vamos ver como é que a gente ficou aqui Que eu já nem estou ligado 12 barra 2 Nossa, velho A gente destruiu, cara Destruiu, cara Não dava tempo Não tinha como, cara Não tinha como É... Vou mostrar para vocês a build Que eu estou fazendo aqui, beleza Então bora lá Parar de enrolar aí Bom, galera Voltamos aqui E, cara Eu estou usando uma buildzinha Como eu falei para vocês Focado em velocidade de ataque É... Em life shield E... Em dano mesmo Dano bruto aí Então a gente começa com as botas bélicas Que eu acho que para descer aí é uma coisa Tem que ser, entendeu? Tem que ser isso aí É... Que além de dar velocidade de ataque Que além de dar velocidade de movimento E 80 Ela vai te dar velocidade de ataque E dano Então... Você precisa também de uma movimentação boa Mas com ela, cara Cara, está muito boa Estou impressionado, cara Então a gente bota aí Para ter velocidade de ataque Depois eu já coloco Já a máscara diabólica, cara Que vai te dar dano Velocidade de ataque E mais 10 Em todos os atributos E o mais importante desse item Que é o roubo de vida física Em 25% É... E ataques de heróis Corpo a corpo Ou a distância É... Contra inimigos Tem só velocidade de movimento aumentada Em 90 ou 40 Para quem é a distância Então é muito bom mesmo Mas o foco desse item aqui É o life shield É o roubo de vida física Em 20% É... Depois eu coloco aqui O punhal e ígno já, cara Para te dar mais 20 de agilidade 36 de ataque E mais 35 de velocidade de ataque E o bom desse item aqui Não é nem... Não é... Não é nem só essas coisas, cara É o não acumulável, tá ligado? Que cada ataque básico Queima 60 de mana dos alvos E causa dano mágico Ou seja Então quer dizer que Se tu estiver atacando um mago Ou coisa assim, cara Tu vai deixar ele quase 100 mana E ele não vai poder te atacar Com os... Com as skins dele Por quê? Porque quando tu tiver com o punhal e ígno Tu vai atacar uma velocidade de ataque bem alta Então tu vai dar bastante Bastante ataque Vai queimar bastante mana E vai dando dano mágico É... Então isso é muito bom E também ele te dá velocidade de movimento aumentada em 10% E... Ele também tem um item ativo Que causa imediatamente 250 Mais agilidade 2x de dano mágico É... E também reduz a velocidade do movimento do alvo Em 30% por 3 segundos Ou seja Isso aqui é a caixão, cara Solo... Passou... Tu tá com esses 3 skills aqui Jogando com ela, cara Tu sola alguém Facinho, facinho Depois a gente já tem o canhão divino O cara que vai te dar mais 100 de dano Então eu já coloquei ele Que é pra dar o dano bruto mesmo E concede também 20% de chance de que eu estou dando no crítico E dá 250% de crítico aumentado Então esse item aqui é muito bom Eu já escolhi ele de quarto aqui já Porque... Com esses 3 primeiros itens A gente já tá com uma velocidade de ataque bem boa Com life shield bem bom Então a gente precisa de um dano aí Que é pra dar ele no meio mesmo Eu vi que ela ia ser OP pelas skills dela Então eu já quis ferrar no dano ela Pra ver como é que ia ser Depois a gente já vem com um puyau infernal, cara Que vai te dar mais 60 de dano E vai reduzir em 10% as esperas da sua habilidade Tá bom, cara? E também cada ataque vai reduzir a armadura do alvo Em 30 por 5 segundos E pode acumular isso até 3 vezes Ou seja, 30, 60, 90 Então é bastante coisa, cara Então, olha Vale muito a pena esse item aqui Mas eu já coloco ele mais pro final Mesmo que é pra ali no... Entendeu? Porque até os 4 primeiros itens É os que tu vai formar ali É... Mas depois... Cara, depois que tu pegar esse item aqui com ela Acabou, cara Não tem mais como Não tem como, cara Não tem como Tanque mesmo, coitado, né? No último, cara Eu coloco a lança espinhenta Mais 75 de dano, cara E... Ela te dá 30% E... 30% do dano de ataque E de habilidades físicas É convertido em dano integral Já expliquei sobre esse item aqui Ou seja, 30% de... Todo o ataque que tu tem Juntando habilidade Juntando itens Juntando ataque padrão 30% disso tudo É... Vai ser convertido em dano... É... Em dano integral Ou seja, em dano padrão Que tu vai dar no alvo É muita coisa, cara É muita coisa mesmo, velho Vale muito a pena É... Ela tá muito boa, cara Tá muito AP Essa build que pra ela ficou muito boa Vocês viram ali? Fiquei 12 barra 2, cara É muita coisa Não tinha como, cara A x1 perdia Não tinha como ganhar Ela tem uma movimentação muito boa É quase... É melhor do que o Eros, tá? A movimentação dela Então, cara Ela é melhor do que a Freia Quando ela tava antes Tá bom? Ela tá melhor do que a Freia Vale muito a pena jogar com ela, cara E é isso, cara Se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo aqui Falando sobre as habilidades dela Sobre alguns combos Que ela pode ter É... Deixa nos comentários aí que eu trago, tá bom? É... Ela tá muito boa mesmo, cara Deixa eu voltar aqui As habilidades dela tá... Cara É só combo atrás do outro, cara É muito boa Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado É... Se inscreve se você não é inscrito aí no canal Tá bom? Ativa o sininho pra receber notificação de novo Que sempre tem vídeo aqui É... Trazendo build pra vocês Explicando combos É... Qual personagem é bom Qual não é E... É isso, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo É... Deixa nos comentários aí Se vocês querem que eu traga aqui Alguns combos com essa personagem É... Explicando algumas coisas sobre as skills dela Tá bom? Eu trago pra vocês explicando bem certinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Sapeca o like aqui Pra dar aquela força pro canal Compartilha com teus amigos aí Que também jogam esse jogo Tá bom? No grupo aí que você tem No teu clã E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo E é isso Tamo junto, galerinha É nóis Até a próxima Brigadão Falou